Oi, gente, tudo bom? Estou de volta e vim trazer aqui pra vocês uma informação sobre como escolher a sua universidade no Japão. Então, pessoal, a principal informação que vocês têm que ter no momento sobre isso é que, no site da embaixada, quando vocês vão ver sobre as bolsas e a pós-graduação no Mesh, na seção de observações gerais, vocês vão encontrar quatro links que vão te ajudar nessa pesquisa das universidades. Então, vamos começar por aí. Esse site é um banco de dados com universidades e lá você consegue pesquisar pelo tema da sua pesquisa, pelo nome do seu orientador, pelo nome da universidade e outras informações também que vocês podem usar pra filtrar as universidades e os orientadores em si. O primeiro link que é mostrado, que é da JASO, Japan Service, igual tá bem aqui, lá vocês conseguem encontrar uma planilha Excel com muitas, muitas informações das universidades e dos cursos presentes nessas universidades. Outra informação que é bastante importante que tem nesse Excel é que lá apresenta quais são as universidades que aceitam ou não pesquisas em inglês. Isso é bastante importante pra alguns cursos, então fiquem ligados nessa planilha. Outra forma também é sair pesquisando no próprio documento, localizando a informação que você deseja. Outra dica importante nesse processo de pesquisa, que é vocês darem preferência pra universidades que são imperiais ou públicas, já que elas têm maior facilidade em aceitar estudantes estrangeiros. Tanto que, em alguns casos, inclusive o meu, eu consegui apenas uma carta de aceitação pra poder participar do processo seletivo na segunda etapa. Caso não fosse uma imperial ou pública, eu provavelmente teria dificuldade tendo apenas uma carta de aceitação. Tendo esses links em mãos, e esses sites, e as informações que vocês têm básicas sobre o seu projeto de pesquisa, vocês vão pesquisar então, de preferência, primeiro pelo tema do que você está pesquisando. Por exemplo, eu quero saber sobre, por exemplo, o meu caso, design emocional. Só que no Japão tem uma outra terminologia, tá? Interessante você pesquisar isso e ver como é que é falado no Japão, caso você não encontre muitas pesquisas utilizando apenas o inglês. Eu pesquisei por cansei design, ou então cansei engineering. E aí eu encontrei algumas opções. Olhando essas universidades e os orientadores, eu saí pesquisando também quais são os artigos que eles publicaram. E através dos artigos e dos títulos, dando uma lidinha rápida também nos artigos deles, eu consegui entender se a pesquisa deles tinha ou não alguma relação com o que eu queria pesquisar. Nenhum dos orientadores que eu procurei tinha uma relação extremamente direta com o meu projeto de pesquisa, mas tinha uma leve relação com o meu projeto. E aí você consegue já dar uma filtrada nos orientadores e universidades, pra quando for possível, na segunda etapa, você entra em contato com esses professores, com os documentos já em mãos, e eles vão conseguir ler através do seu research plan qual é a sua ideia de pesquisa e saber se realmente estão alinhados com o que eles pesquisam atualmente. Por isso... por isso é hoje. Por hoje é isso. Essas são as dicas que eu tenho pra vocês em relação a como achar a universidade e o professor relacionado à sua pesquisa. Tem uma outra youtuber também que tá produzindo muitos conteúdos sobre o Max, que já vem produzido, que é a Erika, conhecida também como Sadako, no YouTube. E ela fez recentemente um vídeo muito bom e bem completinho, do passo a passo de como utilizar esses links e também a tabela Excel. Então fiquem de olho no canal dela que tá muito bom o vídeo. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos. E muito obrigado. Se inscrevam no canal. É... eu repito, será? É isso aí. Não adeus. E se inscrevam no canal, por favor, também.